Até há bem pouco tempo, os cientistas pensavam que conheciam bem o nosso Universo. A ideia era que, há 14 mil milhões de anos, com a grande explosão do Big Bang, se formaram os átomos e que eles deram origem a tudo o que existe, desde os nossos corpos às estrelas, planetas ou galáxias mais distantes. Mas parece que afinal não é bem assim. Mas o Universo é bem mais complicado. Todas estas coisas feitas de átomos, a chamada matéria normal, são na realidade apenas 5% de tudo o que existe. E os outros 95%? Os cientistas não sabem muito bem o que são, nem do que são feitos. São impossíveis de ver e por isso chamam-lhe matéria escura, 20% e energia escura, os restantes 75%. E como sabemos que existe? Por causa da gravidade. Quando os cientistas estudaram a rotação das estrelas nas galáxias, os números não batiam certo. Segundo as leis da gravidade, as estrelas mais próximas do centro deveriam girar mais rápido que as mais distantes. Mas isso não acontecia. Todas giravam à mesma velocidade. Tinha de existir algo mais para além do que vemos, a matéria escura. Muitas outras evidências indicam que, de facto, há algo mais. Não o podemos ver, não oiterás com os átomos da matéria é normal, e por isso é muito complicado detectá-lo e estudá-lo. Mas sabemos que está lá e que funciona como uma grande teia de aranha invisível que mantém tudo o resto no sítio certo. E a energia escura? Isso é o último instédio por descobrir. E aí